Os ouvintes, eu estava chamando os nossos vídeos, vamos conferir. Estou aqui no CEA GESP, no Varejão, que acontece todo sábado e domingo. E para minha surpresa, as barracas estão aqui e com muito produto. Uma ou outra, vai, uns 20% das barracas não chegaram aqui, eu acho que por falta de abastecimento. Mas a gente está vendo aqui que a barraca do ovo está aqui, a batata está aqui, mas muito pouco consumidor. Eu acho que o pessoal está meio assustado, né? Achando que não ia ter o varejão aqui do CEA GESP e da Vila Leopoldina. E para minha surpresa, muito produto, muita batata. A batata 5,95 kg, então não aumentou muito da semana passada. Semana passada estava em torno de 5, 4,50 kg. E aqui os ovos também, o ovo caipira também não aumentou muito, era 9 e pouquinho. Está agora 10, 10 e pouquinho, 9. Na outra barraca, 8. E aqui as frutas, muita fruta e muita fruta mesmo. E as barracas vão lá embaixo, está todo mundo aqui. Pelo menos eu acho que uns 80% da galera aqui, desses varejistas de fruta, de hortifruti, estão aqui.